Vamos trazendo aqui as informações, quem tá na linha comigo é o prefeito Curoda do município de Rosário do Ivaí que traz informações pra gente. Vai acontecer em Rosário do Ivaí a festa da uva, nós estaremos lá participando, um dia estaremos lá apresentando e o Curoda vai fazer esse convite, falar um pouco lá de Rosário. Curoda, primeiramente, bom dia. Bom dia, Benimbau. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. É um prazer estar falando com vocês todos aí e convidar já de antemão, Benimbau, a festa da uva que será realizada aqui no dia 21 a 23 de dezembro, onde ocorrerá o concurso da Rainha da Uva e juntamente com isso o julgamento da melhor uva de Rosário do Ivaí e vários shows que vão ser realizados nesses dias aí. Então, o prefeito Curoda faz o convite aí a toda a população, a toda a redondeza em torno do município de Rosário do Ivaí. Prefeito, nós temos aí um período de crise, de dificuldade, o prefeito que assumiu o município de Rosário do Ivaí nesse momento difícil da política brasileira, mas a prefeitura, resgate da credibilidade, pagamento de fornecedores, pagamento de servidores, agora todo mundo querendo vender para a prefeitura porque sabe que vai receber, o resgate da credibilidade e também a administração pé no chão sendo possível proporcionar esse momento de lazer aí para a comunidade, porque vai fomentar o comércio, vai divulgar o município, então é uma festa que tem valor agregado, né? É, com certeza, Benimbau. A administração que a gente vem imprimindo no município de Rosário do Ivaí deve estar muito satisfatória a todas as pessoas que compõem a prefeitura, uma vez que eu já vi o reconhecimento, a partir do momento que estamos fazendo a festa da Uva com muitas doações, né? De fornecedores, de pessoas envolvidas com a administração, tá? E até me assustenta do montante, né? E uma vez que as pessoas estão doando para que se realize a administração, tenha certeza que existe uma credibilidade muito grande, né? De todos, junto à prefeitura de Rosário do Ivaí. Fico feliz com esse crédito, né? Que foi nos colocado aí através das populações, fornecedores, e enfim, de todos, né? Então, nessa situação, quanto à questão da administração da prefeitura de município de Rosário do Ivaí, estamos em dia, né? Pagamos todo mundo pontualmente, não temos problemas nenhum, tá? E foi visto no começo da administração que realmente havia necessidade de se fazer ajustes, né? Com uma reserva técnica de numerário para que a gente possa enfrentar essa situação que estamos enfrentando e que muitas prefeituras estão sofrendo hoje com o corte. Então, graças a Deus, passamos essa fase. Dizer que a gente tem reserva não temos, mas honramos os compromissos, né? Todo, pontualmente e sem dever nada a ninguém. O prefeito lá no dia da festa vai fazer um balanço dessas conquistas até agora, mas foram assegurados milhões em recursos do governo do estado, do governo federal, e isso é importante, né, prefeito? É, com certeza. Ontem estive em Curitiba e na assinatura que nós fizemos junto ao governador, quer dizer, o governador em desistício, né? Porque o governador está em viagem. Rosário de Ivaí foi o segundo município que mais recebeu fundo perdido, fundo a fundo, né? Do município do Paraná inteiro. Então, eu fico feliz, né, com essas situações aí, sendo que o município que mais recebeu foi São Pedro de Ivaí e, em segundo lugar, Rosário de Ivaí. Prefeito, prefeito, aquelas questões aí envolvendo a Câmara de Vereadores, é uma questão superada, vamos tocar o município pra frente, caminhar, porque o município precisa desenvolver, né? Com certeza, Venimbal. Estou tentando fazer o possível e o impossível pelo município de Rosário de Ivaí, com muitas coisas ocorrendo aí, e essa situação ainda persiste. Sim. Mas, né, é controlável. Eu acho que os vereadores têm que ter o bom senso, né, de que o prefeito simplesmente quer trabalhar em prol do município, né? Jamais querer fazer alguma coisa em prejuízo ao município de Rosário de Ivaí. Então, é, impensavelmente, a gente trabalha, a gente luta, é, corre. Ontem, em Curitiba, nos foi dado aí, através da indicação do Stefano Júnior, né, três carros novos, três carros usados, né? Sim. Para o município de Rosário de Ivaí. Então, é, diante dessa situação, o deputado Artagão também nos concedeu aí um parque com quarenta e cinco elementos, é, junto ao Rosário de Ivaí. E muitas coisas aí acontecendo, né? E graças a Deus aí, a gente é bem servido aí pelo governo, tanto da esfera estadual como federal também. A ponte aí que interliga, é, Rosário, a Ortigueira, esse dia até a gente receber uma imagem aqui, ela vai sendo construída, né? É, com certeza. Estamos agora na fase final da construção dos guias laterais da ponte, né? Sim, sim. É, com esse novo enchente que deu semana passada, deu para avaliar que realmente a ponte já está aí, só falta fazer essas partes finais para fazer a inauguração dela, né? E pronto, está em snegue, né? Exato, exato. Prefeito, então nós temos esse evento, a festa que vai ocorrer, o convite para que todos possam participar. Uma pergunta que me fizeram ontem também, em que local que vai ser realizada a festa? É no local tradicional? Sim, vai ser realizada na Práxima Pris, né? Aqui junto à igreja, no centro da cidade, tá? E essa festa aí, contamos com a presença aí de todos, viu, Benibol? A região toda convidada, né, prefeito? Sim, com certeza. Será bem-vindo, né? A renda da festa tem participação de entidades, prefeito? Sim, terá. Terá a participação de produtores, uma nova, um novo conceito, uma visualização a respeito da nossa uva aqui de Rosário de Ivaí, onde conseguimos, né, colocar, junto aos caminhos turísticos do Paraná, Rosário de Ivaí como capital da uva Niágara. E colocamos também, junto ao Ministério do Turismo, tá? O registro da capital da uva Niágara no Paraná. Então, Rosário de Ivaí, hoje, é a capital da uva Niágara, aqui no Paraná. Prefeito, mais algum recado aí pra comunidade? Fica à disposição. É, esse ano que se passou, Benibol, com muitas dificuldades, muitas dívidas assumidas aí pela administração atual de gestores passados, tá? Infelizmente, direto recebendo aí situações aí a respeito de dívidas passadas, que estavam sendo julgadas pelo Tribunal de Justiça, precatórios, dívidas das entidades como Sanepar, Copel, e estão liquidando todos. Pra nós é motivo de orgulho que colocamos em dia aí o consórcio de saúde de Ivaiporã em dia da dívida deixada pela administração passada, se o ONP liquidara, né? E assim vamos liquidando todos, né? Mas é muita dívida assumada por gestões passadas. Eu nunca vi um negócio desse tamanho, sabe? Mas, graças a Deus, a gente, de pouco a pouco, a gente tá conseguindo zerar essa situação, né? E recuperar mais as máquinas da Prefeitura aí, e que no futuro próximo agora, devemos preparar os maquinários para receber novos maquinários que estão por chegar. uma escavadeira, uma reta escavadeira, a prancha, vários carros novos comprados já, e também essa doação efetuada pelo DETO, né? Lá de Curitiba, através do deputado Stefano Júnior. Então, é muita coisa ocorrendo nesse município nosso de Rosário de Ivaiporã. O décimo terceiro já foi pago aí, prefeito? Será agora? Não, iremos pagar no dia 20, né? Sim. E juntamente com isso, tentamos aqui organizar um jantar de confraternização junto aos funcionários da Prefeitura de Rosário de Ivaiporã. Prefeito, obrigado aqui pela participação, boa sorte aí, estaremos aí juntos na festa, qualquer comunicado à disposição, tá bom? Ok, muito obrigado aí a você, Berimbau, né? Obrigado a todos, e faço já, desde já, o convite a todas as pessoas aqui que venham participar aqui da festa da uva em Rosário de Ivaiporã. Tá? Muito obrigado aí a todos, tá? E até mais. Até mais, prefeito. Aí o prefeito Curota, direto de Rosário de Ivaiporã, falando a nossa reportagem, falando da festa da uva que acontece naquele município, mas também comentando sobre outros temas e outros assuntos.